Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar aqui para gravar um vídeo super legal que é para contar um pouquinho mais sobre a minha aula de violão Eu já fiz o do teatro e teve uma aceitação muito boa o vídeo Então me fez sobre o que eu... Explicar melhor porque eu parei, quer dizer, porque eu comecei, porque eu parei, enfim Então eu continuo assistindo o vídeo até o final, está super legal E acho que quem quer começar a aprender a tocar violão tem que assistir esse vídeo antes para saber a minha opinião também, né? Então, vem comigo! Bom, a primeira coisa que todo mundo sempre pergunta é Por que começou... Enfim... Deixa eu achar as perguntas aqui... Quando começou e por quê? A outra pergunta é Por que você começou? Por curiosidade ou por ter uma coisa para fazer? Eu já comentei em algum Vivi Responde que eu, minhas primas, minhas amigas, a gente queria ter uma banda que a gente até começou, tem música e tudo mais mas a gente não levou para frente Então, depois que Rebelde começou, Rebelde Brasileiro a gente meio que viu uma inspiração ali e uma coisa que a gente nunca tinha sentido E aí a gente continuou Aí todo mundo escolheu um instrumento Todo mundo começou a fazer aula e tal, tal, tal Todo mundo ganhou um violão, todo mundo começou a tocar Mas ninguém levou para frente Mas assim, foi mais ou menos por causa disso Porque a gente queria ter uma banda E... A gente queria saber tocar um instrumento também Mas não era só por ter uma coisa para fazer Mas depois eu comecei a ver que aquilo não era minha praia E aí começou só a virar uma coisa... E eu comecei em 2012 Segunda Onde e quando fazia? Eu fazia com a Cintia Um beijo Cintia E eu fazia... Primeiro eu fazia de quinta-feira e depois passou para o sábado Quando era na quinta ainda era bom Mas quando passou para o sábado Não tinha como Porque eu me atrasava para as festas Eu tinha coisa para fazer E tinha aula Então eu faltei várias vezes Enfim Terceira Qual foi a sua maior dificuldade? Qual a parte mais legal e a parte mais chata de fazer aula? Minha maior dificuldade com certeza foi pestana De todas as coisas que eu aprendi foi pestana É a coisa que eu mais odeio em tocar violão A parte mais legal é que você sabe tocar um instrumento É uma coisa legal E que quando você está mal Você joga tudo o que você tem para fora na música Então é bem legal É a parte mais chata que seu dedo vai doer demais Você não vai conseguir ter unha comprida E pestana é horrível Pestana é ever horrível Peraí Travou meu celular Na hora que eu preciso gravar Minha bateria está acabando Você acha que compensa aula particular ou em grupo? Era particular ou não? Eu fazia aula particular Era R$60,00 por mês Se eu não me engano Tinha sim aula em grupo No mesmo lugar que eu fazia teatro Só que Quando você faz em grupo Se você tem dificuldade É mais gente Então é pouco tempo Para muita gente E um professor só Então eu acho assim Que se você está começando Começa sozinho Até mesmo por conta da vergonha Do medo de errar Quando você está sozinho Só você é a professora Só você é o professor É muito mais fácil Sabe? Você tem menos vergonha Então assim A minha professora Ela era super legal E eu era bem legal Fazer aula assim E eu no começo Se você estiver começando Eu acho que é mais legal Você fazer aula particular E depois com o tempo Se você for avançando Você já vai saber mais Então assim eu começo A fazer aula em grupo Quanto você pagava? Eu já respondi R$60,00 por mês Se eu não me engano Você ganhou esse certificado? Não Porém eu Eu acho que eu Ia ganhar Porque também A média dos cursos São quatro módulos Então duram quatro anos Então eu acho que ia ganhar Mas eu parei também No segundo ano Todos os cursos Eu parei no segundo ano Por que parou? Voltaria a fazer? Pretende continuar ou não Então eu parei Porque eu não estava batendo A minha rotina de estudos E a minha rotina Porque assim Final de semana Era o único tempo Que eu tinha para estudar E para ir em festa e tudo Eu sempre chegava atrasada Em churrasco Quando era na hora do almoço Porque a minha aula Era 10 horas Então até eu terminar Começava 10 horas Até eu terminar a aula Que eu não lembro Quando eu terminava Acho que era uma hora e meia Até eu sair do lugar Até eu passar na minha casa Me arrumar Não sei o que lá Demorava muito E começou a me atrapalhar Porque os meus dedos doiam muito E ela passava a música Para a gente compor E ela passava a lição Para a gente fazer em casa A gente tinha que montar Refrão de música Enfim A gente tinha que ensaiar E tocar na aula perfeita Então era muito difícil Sem contar no que as pessoas Sempre falavam para mim Que eu tinha muita vergonha Naquela época Então eu não conseguia Tocar na frente de ninguém As pessoas falavam Que eu era muito ruim Que não sei o que E isso vai entrando na sua cabeça Vai ficando Então eu Talvez eu voltaria a fazer assim Mas Eu voltaria a fazer teatro Porém aula de violão Eu acho que não Não sei gente É muito difícil Eu vou mostrar minha pasta De quando eu fazia Violão Não vou mostrar tudo Porque tem muita coisa Então Espere aí Ó Tá difícil Aqui ó Tem tipo assim As partes do violão As cifras e tal Aí tem os acordes maiores Menores As pestanas Aí aqui tem tom e semitom Que é música Que é melodia Que é ritmo Isso aqui é muito difícil Eu Meio que demorei Para conseguir aprender Isso aqui então Que eu demorei muito Para conseguir aprender Triade maior Acorde maior Tablatura Tablatura é fácil Triade Eu demorei muito Para conseguir fazer Exercícios cromáticos Não a sinfonia Aquela do Beethoven Asa branca Sequência de acordes Ó Ela passava Escreva duas sequências De acordes Usando no mínimo Quatro acordes Nova York E o Sol Aí ela colocava o ritmo E os acordes Aqui é porque Eu ainda não sabia Os acordes direito Foi nas minhas primeiras aulas Então ela tinha que colocar Para eu não me confundir Parabéns para você Brilha Briliceirinha Caica e Balão Pantara Pante Rosa Vitor e Léo Fada Treinar Apenas a Pestanata Sair o som Tentar decorar os desenhos Faça o estenido menor Si Comana A hora o olho Exercício Código no braço Acordes de violão Escreva os acordes maiores Acordes com lona Não sei nem se está conseguindo ver Mas enfim Estou passando rápido Acordes com sétima Scraper Catinha assanhada De violão E o braço Iris Cobboldol A voz Estrela Formação de escala Ciclo das quintas Usando o sustenido Dedilhado com acordes Quatro Deixa eu ver Sequência de acordes Estudo Titanic A música do Titanic Me faz esperar Campo harmônico maior Ciclo das Quartas Usando bemol Sempre o quarto gráfico Bemol Escolha cinco tomos Usa a criatividade Para escrever sequências De acordes Lembre-se Você pode usar Quantos acordes quiser Pode colocar dois ritmos Se quiser Toque as combinações Antes de escrever E é mais ou menos Isso que a gente faz Na aula de violão Gente Quer dizer Mais ou menos Aspas Porque Eu avancei bastante Eu já sabia Compou música Já sabia Como o campo harmônico Então quando você vai Comprar Uma música Compou uma música Você tem que saber O campo harmônico Eu sei Embora eu não goste Nada de compor A parte da harmonia Eu gosto de compor Só a letra da música Enfim Eu e a Tata Somos melhores Na composição Das letras Das músicas E aí eu tinha Essa pasta Onde eu guardava Tudo que ela passava Confesso que não era Tão difícil Essa parte da pasta A parte mais difícil Era tocar Bom gente Espero que eu tenha Esclarecido Algumas das dúvidas De vocês Se você gostou Do vídeo Já sabe Dá um like Se inscreve no canal Segue no insta Segue o blog Curte a página do Facebook Segue no twitter Adiciona no skype Então é isso Um beijo E qualquer dúvida Que vocês ainda tiveram É só deixar aqui nos comentários Tá bom Então é isso E até mais Tchau 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 Tchau